Salve meu eficiente, como você tá? Black Myth Wukong finalmente saiu, se mostrou ser um ótimo jogo Uma exploração linear, mas apesar da linearidade existem coisas que muito provavelmente você não sabe Ainda mais que o jogo acabou de lançar Então deixa eu te passar 7 dicas que vão te ajudar durante toda a sua gameplay Então chega de enrolação, clica aí no meu botão e vamos te dar ali pro vídeo Mas você sabe também uma coisa que é excelente comprar jogos na Instant Games A Instant Games é uma loja virtual que vende jogos de diversas plataformas no precinho pra você Você pode tá comprando Dark Souls 2, o melhor Dark Souls, as DLCs de Dark Souls 3, Lines of P, Red Dead Redemption 2 E não acaba por aí, a Instant Games tem uma extensão que você pode tá utilizando dentro do seu navegador Que compara o preço com outras lojas de jogos e obviamente você vai perceber que os melhores preços estão na Instant Games E caso você tenha se interessado na Instant Games ou em algum desses jogos O link pra todos eles vão tá aí no primeiro comentário fixado e na descrição Em Black Myth e Wukong, geralmente quando você tá explorando vários lugares Você já deve ter percebido que você tem os incensos Que eles são basicamente a bonfire do Dark Souls Ou os pontos de graça do Elden Ring Que são locais pra você descansar, fabricar itens, comprar itens, vender itens Mas você já deve ter percebido que eles ficam até uma certa distância um do outro Eu mesmo, durante a minha live que eu fiz ontem sobre o Black Myth e Wukong Eu tava jogando e quanto passava mais o tempo eu ficava explorando o mapa E ficava tentando voltar às vezes pro incenso pra recuperar um pouco de vida, um pouco de mana ou o que seja Mas existiu um item dentro do jogo chamado Talismã do Rastro do Incenso Se eu não me engano, desde o início do jogo você já pega esse talismã lá com aquele velho cabeça de batata Que tem no início do game E independente do lugar que você esteja, você pode utilizar esse item Que ele vai te teletransportar pro seu último local de descanso Nós tínhamos itens parecidos com esses nos Dark Souls, no Elden Ring Mas geralmente esses itens eram de um único uso, eles acabavam Mas esse item é infinito e você pode utilizar ele em qualquer momento E ainda existe mais uma dica com esse Talismã Que você tem aquela aba de itens rápidos Que você pode estar equipando esse Talismã junto Basta você vir aqui, colocar o Talismã do Rastro do Incenso E ele vai ficar equipado na aba de itens rápidos Por exemplo, eu deixei o meu no direcional esquerdo Aí eu venho, utilizo ele aqui e ele vai me teleportar pro meu último local de descanso Aproveitando que a gente voltou pro Incenso utilizando esse item Dentro do Incenso também tem mais uma dica muito interessante pra vocês Que vindo aqui no desenvolvimento, você vai poder reacender as suas faíscas E é à vontade, de graça Então você não gasta nada e você pode mudar toda hora, tudo que você quiser Você pode mudar tudo de uma vez, né? Que nem o seu segurar o Y agora Vai resetar todas as faíscas que eu tenho E eu vou perder basicamente tudo, né? Eu vou poder reestabelecer eles, mas eu fico sem nada Ou eu posso vir simplesmente em alguma árvore que eu queira Por exemplo, vamos dizer que eu não queira mais essa habilidade aqui Então eu venho com o meu botão X Seguro ela aqui E eu perco essa habilidade, entre aspas Porém, eu recebi uma faísca de volta Então basta despertar aqui de novo, né? Ou colocar, realocar pra outra habilidade que você queira E isso vai permitir que você faça diferentes builds, teste à vontade Tudo que você quiser dentro do jogo Sem necessariamente ter que upar muitos levels Basta você jogar, vir e realocar o que você quiser aqui E ainda, dentro do incenso, tem mais uma coisa muito interessante Basicamente, pra você criar armaduras Que vai chegar a um ponto que você vai ter armaduras e armas que você vai poder criar Pra criar essas armaduras que você vai desbloqueando aqui Jogando o jogo normalmente Você vai precisar de alguns materiais Basta ver ali, filamento, seda, evolução Mas, às vezes, você não tem esses equipamentos Então basta você voltar no seu incenso Nem sempre isso daqui vai ter Mas você vem no armazém e comprar E o mais interessante do armazém É que ele muda de região pra região Imagino que seja de capítulo pra capítulo Se eu vim comprar alguma coisa aqui agora Eu tô no capítulo 2, né? Na parte do mapa de areia, tudo Se eu vim comprar os itens Vão ser esses itens que vão estar aqui à venda pra mim Porém, se eu for pro capítulo 1 Vai estar outros itens que você pode escolher e comprar à vontade Basta você ter evolução Que é a moeda do jogo E você fica comprando à vontade os itens que você quer Bom, e ainda no incenso Tem mais uma dica pra vocês Que conforme você vai jogando Você vai liberar uma opção Ainda no capítulo 1 Você vai liberar essa opção Que é a opção preparar Que quando você clicar nela Que você libera no capítulo 1 Você vai ter alguns recipientes Algumas bebidas, né? E você vai desbloqueando Conforme você vai jogando normalmente Pegando itens em baús E você vai pegar essa daqui lá no capítulo 1 No capítulo 2 você pega essa daqui Eu não lembro exatamente Contra quem que era E essa daqui era com um NPC Que fica numa montanha lá Aquela montanha que tem umas cobras No primeiro capítulo Mas como vocês podem ver Essas bebidas vão se fundir Com a carapaça que você tem O porongo Se eu não me engano Que eles traduziram o nome pra português É um item que faz você recuperar a sua vida Então isso daqui vai imbuir junto com aquele item E você vai ganhar poderes especiais Com melhor efeitos passivos com isso daqui Por exemplo, esse daqui Cada gole restaura 33% da sua saúde máxima Ou seja, quando você tomar o seu porongo Vai restaurar de uma vez 33% E por exemplo, esse daqui que eu desbloqueei no 2 Cada gole recupera instantaneamente 20% de saúde máxima E por um curto período de tempo Recupera lentamente 25% da sua saúde máxima Ou seja, você vai recuperar 45% de saúde Muito melhor que o outro Mas não acaba por aí Aqui é só bebida E você tem infusões que você pode equipar aqui Que também você vai desbloqueando Conforme você vai abrindo baús Vai pegando coisa pelo mapa E cada uma delas dá mais alguma coisa pra sua bebida Por exemplo, essa daqui do crânio de cabra Usar o porongo aumenta um pouco a saúde máxima Por um curto período de tempo Eu desbloqueei essa daqui do broto de loreiro Que reduz o nosso dano por um curto período Essa aqui que é um pouquinho melhor Que após usar o porongo A próxima rigidez pétrea Não custará mano por um curto período de tempo Essa aqui é uma habilidade que talvez você não tenha pego Porque tá no capítulo 2 Bom, e aqui dentro do jogo Quando você for pro seu inventário Você vai ver que você vai ter os seus equipamentos E uma coisa que talvez muita gente não tenha percebido Conforme você for utilizando algumas armaduras Vou mostrar, por exemplo Essa daqui que eu tô utilizando Que é a máscara da fera anti-vendaval Basicamente, quando você equipa uma armadura Existem algumas coisas que você precisa prestar um pouco de atenção Por exemplo, essa máscara da fera tem 18 de defesa Então eu ganho automaticamente 18 de defesa Porém, ela tem alguns efeitos passivos Por exemplo, o guardião do vendaval Ao fazer esquivas perfeitas Concede foco adicional considerável E ainda tem outro Que esquivas perfeitas Reduzem ligeiramente o tempo de recarga das magias Mas como, por exemplo Eu utilizo esses efeitos passivos Eu agora desequipei todos os restos da armadura Mas basicamente Conforme você vai fazendo suas armaduras E elas forem do mesmo Por exemplo, a máscara da fera anti-vendaval Vou ter que fazer tudo que for anti-vendaval Por exemplo, aqui Essa daqui é anti-vendaval Então se eu equipar essa daqui Agora eu tenho duas peças de armadura E eu liberei um efeito passivo Agora se a gente colocar todas que são anti-vendaval Três peças de armadura E por último, a última peça Aí eu vou liberar a última skill passiva Que é a esquiva perfeita Então você pode fazer um combo de armaduras Para melhorar o seu aspecto Às vezes não vai ser a melhor armadura Em quesito de defesa Mas às vezes o bônus passivo Pode compensar toda aquela defesa Que você vai acabar perdendo com a armadura Mais uma dica muito boa para vocês É vocês pegarem os elixires celestiais Que tem dentro do jogo Esses elixires vão te dar basicamente Atributos permanentes Como por exemplo Aumento de vida Aumento de vigor Aumento de defesa Aumento de resistência Contra determinados danos Como fogo Gelo Veneno O raio E para vocês desbloquearem esses elixires Vocês precisam desbloquear um NPC Primeiro que está no capítulo 2 Esse NPC é um cachorro Que fica ali logo no início do capítulo 2 Você conhece ele Ele pede para você recuperar um item para ele Assim que você recupera Ele te dá a receita Para você fazer uma poção Aí ele some E depois você precisa achar ele de novo E para você achar ele Você vai precisar estar chegando Nesse incenso aglomerado rochoso E a partir daí Você vai seguir esse caminho Passando por esse caminho Bem pelo canto aqui Chegando perto desse portão Dentro desse portão Você vai chegar dentro De uma arena de um boss Esse boss é basicamente Um amontoado de pedra E você precisa estar matando esse boss Para conseguir um item E algumas dicas Para você conseguir estar matando esse boss Ele não é tão difícil Mas basicamente Se desear nas horas certas E ficar levemente longe Quando ele dá aqueles ataques de pedra Diretamente no chão Você vai ter uma brecha enorme Para bater nele E só um pouquinho chato Porque ele tem muita vida E bastante resistência Mas em algum momento Você vai conseguir estar matando ele Sem problema algum Quando você mata ele Você vai estar pegando Um pedaço de máscara E esse pedaço de máscara A gente vai utilizar em outro local E o próximo local Que você vai precisar estar indo É a entrada do tempo É um templo basicamente enorme Que você vai estar encontrando Um boss muito difícil Que você não perceber Que é basicamente Um tigre gigante Com uma katana Numa arena lotada de sangue Sendo bem sincero Esse tigre me deu muito trabalho Foi o boss Que eu mais demorei Para matar no jogo inteiro Até o momento Mas para alguns de vocês Pode ser até meio que fácil Mas aí depende de você Algumas dicas que eu dou Para esse tigre É você prestar muita atenção Com os ataques rápidos De corte dele Mas assim que você desviar Você vai ter uma brecha Muito boa Para estar batendo nele E use a terceira postura Do bastão Que é a postura ofensiva Que ele estica o bastão Para bater no seu inimigo Essa daqui é muito boa Em certos momentos Que você vai conseguir Estar batendo nele Assim que você matar ele Ele vai acabar morrendo Você vai ganhar Uma habilidadezinha ali com ele Porém o que importa Para a gente É o altar Que tem ali no meio Que a gente vai botar Aquele pedaço de máscara Que a gente pegou Do outro boss Nesse local E assim que a gente colocar O chão vai se abrir Saindo uma cabeça Dentro dele Sugando todo o sangue Da arena E liberando uma passagem Secreta para a gente Andando por todo esse lugar Em um momento Você vai chegar Numa parte Que você tem que deslizar Nessa hora de deslizar Você vai encontrar Aquele NPC sem cabeça E logo ao lado dele Você vai encontrar O cachorro O lobo Sei lá o que é esse bicho aí E finalmente Você vai poder fazer Os elixires celestiais Cara e a última dica Que eu dou para vocês Explora tudo Tem bastante coisa Para explorar Tem bastante segredo Apesar de parecer que não O primeiro capítulo Engana bastante Ele é muito linearzão Com um, dois caminhos Muito pouquinho Mas o segundo capítulo Ele já dá uma bela Uma expandida O mapa já fica bem maior Fica bem mais interessante Você explorar Tem NPC aqui NPC lá Várias e várias coisas Para você fazer Então explora bastante Itens, baús Várias coisas Essa é uma das melhores dicas Que eu tenho para você Bom meus queridos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessas dicas Foram umas dicas Muito boas Que eu acabei aprendendo Na live de ontem Um pouquinho depois De sair da live Estar jogando só eu Comigo mesmo Entendendo um pouco mais Do jogo Muita coisa eu não tinha Entendido lá Mas eu estou entendendo E o jogo é muito interessante Ele tem espaço Para muita coisa Ainda muita exploração Eu só estou no capítulo 2 Estou chegando no 3 agora Mas é um jogo excelente E eu tenho mais uma coisa Para te falar Porque você não vem fazer parte Da Irmandade Eficiente Basta você estar se inscrevendo Aqui no canal Ou se tornando membro Igual esse pessoal aqui Apoiando meu trabalho Dentro do Youtube Eu vou ficando por aqui E até mais